E aí galera, Leandro Lima na área. Ao redor do mundo podemos encontrar diversos pontos turísticos e belezas naturais. Cada um deles possui sua particularidade e chama a atenção por algum motivo. É bem comum encontrar pessoas viajando para conhecer lugares diferentes. Mas muitas das vezes, em algumas dessas viagens, pode se esbarrar também em algum local perigoso, como lagos, por exemplo. Bom, por falar nisso, quando pensamos em lagos, geralmente vem à nossa mente aquele lugar calmo, tranquilo, que podemos mergulhar ou até mesmo relaxar, certo? Mas nem sempre é assim. Existem alguns lagos ao redor do mundo que são bem perigosos. E é sobre eles que falaremos neste vídeo. Fique sabendo os 7 lagos mais perigosos do mundo. Então, roda a vinheta produção! Salve, salve nação brasileira! Antes de começarmos nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique em gostei. Mas se você estiver no Facebook, curta, siga a página e coloque-a como página favorita para não perder nenhum conteúdo novo que vamos produzir especialmente para você. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Primeiro, o Lago Natron, na Tanzânia. Transforma todos os seres vivos em pedra. Esse é o lago mais perigoso do mundo. O Natron, ele tem uma cor avermelhada. Mas essa não é o seu único traço peculiar. Essas águas transformam todos os seres vivos em estátuas. Vítimas petrificadas encontradas à beira do lago que ficaram para sempre na posição em que morreram. A ciência explica o fenômeno. O hidrogênio e os alcalis contribuem para a liberação de sal e cal, impedindo que os organismos se decompanham. 2. Lago Explosivo, Kivu Fica entre a República Democrática do Congo e Ruanda. O Kivu é um dos lagos mais perigosos do planeta. Qualquer atividade vulcânica ou mesmo um leve terremoto e logo, literalmente, pode ir tudo para os ares. Quer dizer, explodir. Isso poderia matar as mais de 2 milhões de pessoas que vivem na região. O alto risco de explosão é explicado pela água com um alto teor de diócito de carbono e metano. 3. Lago Michigan, nos Estados Unidos. A surpresa está no fundo do lago. À primeira vista, esse lago parece encantador e atraente. Uma bela cor da água, sem monstro nem outras criaturas terríveis. Mas o perigo mora na água, exatamente nas correntezas fortes que surgem do nada, levando as pessoas para longe da costa. No outono, é possível observar correntezas tão fortes quanto as de um oceano. O lago Michigan faz parte do complexo dos grandes lagos na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. 4. Lago Assassina, Nios, em Camarões. Este lago já matou 1.746 pessoas em 21 de agosto de 1985. Uma nuvem de gás sufocante tomou os arredores de Nios, matando todos os seres vivos ao redor. De acordo com especialistas, a tragédia aconteceu por culpa de um vulcão que fica exatamente no lago. A água estava ficando repleta de diócito de carbono que subiu à superfície e se espalhou como uma nuvem mortal. Foi letal para todas as pessoas. 5. Lago Fervente da República Dominicana. Este lago literalmente ferve. A temperatura da água é de aproximadamente 92 graus Celsius. É totalmente proibido nadar nessas águas, pelo menos se você não quer se queimar por inteiro. Do ponto de vista científico, tudo tem uma simples explicação. O lago fica na clatera de um vulcão que emite calor o tempo inteiro. Então, gauchada amiga do nosso Brasil querido, esse lago é uma verdadeira chaleira fervendo 24 horas por dia. Bom para tomar um shima bem quente? Né, Tchê? 6. Lago Surgido do Nada. Gafza, na Tunísia. O dado mais estranho sobre este lago é que ele apareceu do nada no meio de um deserto árido. Pesquisadores supõem que surgiu em decorrência da atividade sísmica, mas é verdade que até agora ninguém explicou como isso aconteceu tão rapidamente. E o sétimo, Lago Brosno, com monstro que fica em Tiver, na Rússia. Os moradores dizem que muitas vezes vê no lago um réptil misterioso. Pesquisadores já tentaram ajudá-los a encontrar o tal monstro, mas sem sucesso algum. O que será que acontece ali? O processo de decomposição que acontece no fundo do lago provoca a formação de bolhas com diócito de carbono. São bolhas que podem facilmente virar um bote pequeno, o que pode acabar sendo confundido com o ataque de alguma espécie de monstro. E aí, gostou do vídeo? Diga aí nos comentários. Dê uma olhadinha também nos links que deixamos especialmente para você na descrição deste vídeo. E assista também outro vídeo que está aparecendo como sugestão aqui do lado para você. Conteúdo bacana, produzido especialmente para você. E eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí, se inscreva.